Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E como de costume, eu sempre faço aquele convite especial, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e claro, deixe seus comentários para que a gente esteja sempre acompanhando quais são as dúvidas de vocês e produzindo os vídeos que sejam realmente pertinentes para vocês. Aproveito também para te dar os parabéns por estar buscando conhecimento, certamente esse é o melhor caminho que a gente pode escolher, especialmente no mercado. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas dicas para proteger a sua mente. Grande parte das pessoas que acabam procurando ajuda, que em um determinado momento decidem que vão procurar ajuda e entram em contato comigo, até mesmo com o pessoal da minha equipe, relatam algumas dificuldades que não são mais relacionadas ao operacional, e sim ao emocional. E claro, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu não sou psicólogo, evidentemente, então eu vou falar do que eu acredito que funciona para a grande maioria e do que eu vivenciei desde 2005 no mercado até o dia de hoje, já que eu estou gravando esse vídeo 18 de 4 de 2022. O que acontece basicamente é que a gente tem crenças, e a gente tem medo. E como lidar com essas crenças e com esse medo no que diz respeito às operações de day trade, ao mercado financeiro? A ideia principal é que a gente consiga desconectar o nosso sentimento da técnica. E para isso você precisa fazer alguns exercícios que estão relacionados ao seu checklist. Perceba, quando você analisa um gráfico e chega à conclusão que ele está bom para operar, é importante que ele, de fato, tenha as melhores características, para que não seja, então, o eu acho falando mais alto do que a técnica. E esse é o maior problema da grande maioria. Quando a gente vai detalhar as operações, muitas vezes é, eu acho que vai cair, então estou vendando. Eu acho que vai subir, então estou comprando. Mas, no final das contas, muitas vezes o preço está ali trabalhando numa condição lateral, ou até mesmo não oferecendo aquela estratégia que você está tentando aplicar. Então, eu estou aqui com uma tela com vocês, onde a gente tem um gráfico limpo, sem a influência de médias. E eu vou selecionar alguns pontos para que vocês consigam entender a linha de raciocínio de uma forma dinâmica aqui, tá? Pega esse ponto que eu estou destacando aqui, né? Eu estou quadriculando esse período de tendência, esse período forte de queda. Não estou falando que estava bonito para vender ou que estava bonito para comprar, não se preocupe com isso agora. Entenda como o preço se movimentou e o quanto ele oscilou aqui. Ele caiu 2.400 pontos. Se eu continuar nessa linha de raciocínio e transferir a mesma observação um pouquinho à direita aqui com vocês, vocês já vão perceber um gráfico com muito mais ruído. E sabe o que diferencia um movimento do outro? Apenas um pregão. Então, olha só. No dia 12 de abril, o preço teve uma onda aqui no índice futuro que teve 2.400 pontos aproximadamente de queda. Quando chega no dia 13 de abril, o que a sua mente vai assimilar? Ela vai assimilar que pode ser um pregão semelhante ao do dia anterior. Está de todo errado isso? Não. Muito pelo contrário. É até importante que você tenha em algum momento, sim, uma expectativa. Mas quando o mercado começou a se movimentar, o tempo foi passando, ele te mostrou que era um pregão completamente diferente do pregão anterior. Então, se a gente pegar aqui, no caso, o pregão do dia 12, o cara que vendeu e segurou uma venda, ele ganhou muito dinheiro. O cara que fez scalp, provavelmente ele conseguiu várias oportunidades nesse dia, no dia 12 de abril. Já no dia 13 de abril, o cara que vendeu e tentou segurar a tendência, ele teve prejuízo. E o cara que fez scalp, ele teve que ser muito mais seletivo, porque não teve tendência. Teve poucos bons movimentos no dia 13. Está certo? E isso acontece muito por conta da dinâmica que o mercado vem tendo. É um mercado de incertezas, a gente saiu da pandemia, veio guerra, é um ano de eleições. Então, tem tanta coisa que influencia o mercado, e ainda mais nesses níveis que o mercado se encontra, que ele acaba ficando com movimentos mais conturbados. Isso significa que você precisa, antes de clicar no botão comprar ou vender, se certificar de quais são as características que você está operando. E aí a gente dá dois passos atrás, ou três passos atrás, e volta no checklist. Quais são os fatores que vão levar a gente a ter uma mente mais forte? Cara, operar um mercado que seja realmente favorável para a sua estratégia. Você só vai conseguir detectar isso fazendo uma análise mais imparcial. Então, o primeiro ponto do checklist é analisar o mercado, entender qual é a tendência, quais são os pontos importantes que ele precisa romper para conseguir cair, quais são os pontos importantes que ele precisa romper para conseguir subir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender qual é a gestão de risco mais apropriada para aquele momento de mercado. Às vezes, a gente quer colocar um stop de 100 pontos, de 150 pontos, porque é confortável emocionalmente e também financeiramente. Mas, Kim, eu desenvolvi o meu gerenciamento de risco, e o meu gerenciamento de risco implica em usar 150 pontos. Pois bem, nesse segundo ponto aqui do nosso checklist, que vai interferir na sua mente, a gente está falando de gestão de risco. Eu vou te fazer uma pergunta. O que é melhor? Você tomar 5 stops de 100 pontos, ou muitas vezes você colocar um stop de 500 pontos e ter conseguido pegar a primeira operação ou a segunda operação, porque daí ela não te estopou. Deu calor, mas não estopou. Óbvio que eu estou fazendo aqui uma analogia bem grotesca, de 500 pontos de stop. Não necessariamente você vai aplicar isso, mas eu estou falando que muitas vezes um stop um pouco mais folgado vai minimizar esse ruído que eu estou mostrando na tela para vocês. O terceiro ponto é a gente conseguir definir objetivos que sejam mais apropriados para aquela condição. Eu vejo muita gente falando sobre trade de tendência, e aí quando abre uma operação o cara fala, cara, se eu arriscar 300 pontos, eu tenho que buscar 900 pontos de alvo. Isso é lindo nos movimentos direcionais, mas isso é muito ruim nos movimentos laterais, nos movimentos de ruído, porque você entra na operação, ela começa a evoluir a seu favor, e você decide segurar. Só que aí o que acontece? Como o mercado está lateral, ele anda um pouquinho e depois ele começa a voltar, e aí se você estiver com um stop justo ali, ou muitas vezes um stop no topo da consolidação, o mercado tem grande chance de buscar, caso seja uma venda, ou no fundo da consolidação, caso seja uma compra, esse stop. Na tela a gente está vendo exatamente isso, quem segurou a venda, o preço foi lá buscar o stop no topo, onde eu vou colocar uma seta, está vendo aqui, ele veio romper o topo anterior, e depois disso ele voltou a cair, não necessariamente perdeu o fundo anterior para dar muito dinheiro para quem ficou vendido, mas entende que ele foi lá tirar o vendido da operação? Bom, e aí agora, começa a pensar nesses pilares que eu citei para você. Você está operando muitas vezes o mercado que você acha que vai cair muito, mas ele está lateral. Você está operando muitas vezes o mercado que você acha que é propício para scalp, mas não é ideal para scalp. O ideal seria você não estar fazendo nada, ou estar colocando o stop mais folgado, e deixando a operação que tende a ser mais lenta, se desenvolver, e talvez 15, 20 minutos, meia hora depois, uma hora depois você esteja ganhando 200, 300 pontos, que não é muito, para a grande maioria das operações de tendência, está certo? E aí, quando a gente fala da parte do gerenciamento de risco, muitas vezes você está tomando vários stops curtinhos, e, turma, de novo, não tem nenhum problema a gente entender a nossa estratégia, entender o nosso perfil. Estou tentando aqui abrir a mente de vocês para o que pode fortalecer esse emocional de vocês. Então, percebam que é um conjunto de coisas que vem acontecendo, que vai minando a sua mente, a ponto de você começar a pensar da seguinte forma, caramba, cara, isso aqui não é para mim. Caramba, cara, não está dando certo. E eu entendo isso, porque eu já passei por isso, e mesmo depois de tanto tempo de mercado, a gente vê muitos movimentos no gráfico que estão se formando de maneira linda, e ele não confirma. Então, o grande exercício que eu tenho para passar para vocês é, trabalhem sempre as melhores condições. Por mais escassa que seja essa condição ideal para o seu operacional, cabe a você esperá-la aparecer. Se você não esperar ela aparecer, você vai precisar fazer muitos ajustes no seu operacional, que talvez você não esteja preparado. E aí, agora, a gente vai para um segundo ponto que acaba minando a mente de vocês, e, enfim, algumas pessoas pedem dicas sobre isso. Quinzão, eu tinha colocado 5 mil reais para começar a operar, perdi os 5 mil reais, e agora, cara, eu pretendo voltar a operar, mas eu estou operando com medo. O que acontece aqui, tá, turma? Tudo aquilo que você fez no passado não te deu certeza, não te deu segurança, não te deu, se bem que certeza no mercado a gente não deve usar, mas não te deu o histórico suficiente para a sua mente assimilar que você é bom, que você consegue, e assim por diante. Então, a primeira dica é não volte para a conta real operando, né? Teve um problema no passado, volta no simulador, muda o que precisa ser mudado naquele histórico que não deu certo no simulador. Aí você vai me falar assim, mas quem? No simulador eu consigo ganhar, e na conta real eu não consigo ganhar. Então, aqui nós temos agora alguns pilares que precisam ser trabalhados. Será que você está realmente aplicando no simulador aquilo que você se propôs? Desculpa, será que você está realmente aplicando na conta real aquilo que você vinha fazendo no simulador? Muitas pessoas no simulador colocam um stop longo, aí quando vai para a conta real, porque está envolvendo o financeiro, quer colocar um stop bem justo. E aí não é seletivo o suficiente para entrar nas melhores oportunidades com um stop muito justo, e aí não tem o resultado esperado. Muitas pessoas no simulador alavancam a posição e fazem operações, muitas vezes com muitos contratos, e aí, em alguns casos, essas operações acabam funcionando, e você tem, então, um resultado bem expressivo no simulador. Só que quando você vai para a conta real, você não consegue replicar aquilo por questões de gerenciamento de risco. Então, esses são erros muito comuns e os mais frequentes. A gente se auto-sabota pelo fato de estar no simulador. Caso não seja essa a sua situação, aí nós temos realmente um fator psicológico que vai estar provavelmente envolvido com a questão do capital. Se você perdeu algo que não podia perder, provavelmente isso está te incomodando, está fazendo falta no seu caixa, está fazendo falta no seu dia a dia, na sua rotina, para pagar as suas contas, o colégio das crianças, e assim por diante. E aí, eu tenho um detalhe importante para te falar. O ideal é você não operar. Quando a gente vai para um negócio de risco, a gente precisa ter capital disponível para arriscar. Sim, capital disponível para, se for o caso, perder aquilo e aquilo não te machucar. E, infelizmente, não é todo mundo que chega no mercado devidamente capitalizado. É como se você quisesse montar uma empresa sem capital. Então, você já começa devendo ou começa a montar o negócio e já começa a faltar e você logo na sequência entra no negativo. Entende? Até você ter fluxo de caixa, ou seja, a empresa começar a rodar e ela começar a ganhar dinheiro, você vai passar por um perrengue danado e isso, possivelmente, possa até te atrapalhar emocionalmente e impactar na sua gestão do negócio. Já por outro lado, quem vem capitalizado para montar um negócio consegue colocar ele em pé e ter o fluxo de caixa devidamente enquadrado para que a operação, ou seja, a gestão daquela empresa aconteça da maneira ideal. Isso é muito comum no mercado e infelizmente a grande maioria não dá ouvido para o que o Kim fala ou outros profissionais sérios no mercado também acabam alertando muito sobre isso. Então, se não é esse o seu caso, você não está capitalizado, não opere agora, estude. Sabe qual vai ser o seu maior ganho? O aprendizado, você ganhar know-how, treinar incansavelmente. quanto mais treinado você tiver, talvez daqui a alguns meses você esteja devidamente capitalizado para aí sim pegar uma pequena fração desse capital, colocar em risco e se sentir leve. Livre, leve e solto. Entrou numa operação consciente do risco que ela tem, consciente da estratégia que está sendo aplicada. Deu errado, a mente vai se sentir mais tranquila. E jamais, por fim, aqui para a gente não ter um vídeo muito longo, deixar de respeitar o limite que você vai pré-estabelecer. Esse é um outro problema que infelizmente não tem como o Kim ajudar. A gente ensina, a gente fala, mas as pessoas vão lá e acabam repetindo muito esse erro, que é basicamente o famoso dia de fúria. Nossa, Kim, mas você sempre fala disso. Calma, calma, calma. Muitas vezes, a gente faz tudo bonitinho, tá certo? Durante o mês inteiro, só que no último dia útil do mês você vai lá e faz uma lambança danada e devolve o mês. Vocês não têm noção quantos relatos a gente recebe no chat aqui mesmo do YouTube ao vivo, quando a gente está lá pela manhã ao vivo ou na parte da tarde com a nossa transmissão, pessoas relatando sobre isso. Isso faz com que você crie uma ferida no seu emocional, uma situação onde você vai no dia seguinte tentar recuperar recuperar e aí muitas vezes você tem no dia seguinte mais um dia ruim e aí você já sabe o que acontece, né? O que era para ser X vira 5X, 10X ou muitas vezes mais que isso. Então, esse é um dos pilares que você mais deve evitar, tá certo? Com relação à parte do gráfico, trabalhem mais os tempos gráficos, saiam dos tempos menores aonde tem mais ruído, aonde ele está o tempo todo te falando me compra, me vende, me compra, me vende, que são os gráficos de 1, 2 minutos e vai para um gráfico de 15. Tenha mais de um layout, eu estou mostrando aqui na tela para vocês um layout onde a gente tem só o gráfico. Aqui você vai fazer uma análise mais imparcial, monte um layout com médias também para você entender caso o preço esteja dando uma compra se ele não tem um grande empecilho pela frente. Nós, né, desenvolvemos uma metodologia que a gente consegue entender a reversão do tempo maior sendo apenas a correção de um tempo maior ainda. Então, pense que vamos pegar aqui o exemplo do 1 minuto. O 1 minuto está falando me compra. Talvez o 15 minutos esteja apenas no movimento de correção. Eu estou aqui num gráfico de 15 minutos. Então, se eu olhar isso aqui, tanto no gráfico de 2, de 4, de 5 e de 15 minutos, ele vai soar como um pivô de alta. Mas, se eu afastar o zoom, eu já consigo entender que essa queda vem de mais tempo. Então, provavelmente, o tempo maior que o 15 minutos também está caindo. Aí você pode fazer um exercício simples. Aí você vem aqui nos 60 minutos. E aí eu te pergunto, quando você pensou em comprar, por exemplo, aqui, será que essa compra era realmente uma compra muito bonita, totalmente alinhada para cima, ou poderia ser um mero repique aqui no gráfico de 60. Exercícios como esse pode te evitar a fazer algumas compras que são mais fracas, algumas vendas que são mais fracas e que vão, no médio e longo prazo, trazer um resultado muito ruim ou até mesmo negativo. Logo, esse filtro vai fortalecendo a sua mente, vai te dando cada vez mais convicção para esperar o melhor time, a melhor condição de mercado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui na tela, eu deixo sempre para vocês na descrição alguns livros que eu sugiro para vocês estudarem. Então, está começando agora, está dando seus primeiros passos, tem uma série de livros ali que faz todo sentido você ter na cabeceira da sua cama para ler todos os dias, para ser seu companheiro de todas as horas e ali você vai aprender muito sobre análise mais clássica. Tem também um link para você abrir conta na XP e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Kim e a gente se encontra no próximo vídeo. Bons trades, bons investimentos e tudo de melhor sempre.